Olá, eu sou o Mattson Barreto, este é o meu sinal, sou o co-fundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui, e eu quero te dar as boas-vindas ao segundo vídeo dessa incrível série, que você vai aprender então como sentir mais segurança ao conversar em Libras com um surdo, ok? Bom, essa série é uma série muito especial para mim, muitas pessoas já tinham feito perguntas, comentários, interagindo, falado dessa dificuldade com relação à comunicação em Libras. Então, se você tem alguma dúvida sobre a Libras, deixe seu comentário aqui abaixo, dizendo qual que é a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade, que eu vou ter o maior prazer de responder a sua pergunta, ou até mesmo de gravar um vídeo ou uma série de vídeos, como eu estou fazendo aqui com a pergunta da Rosenilda e do Daniel Cardoso, ok? E eles perguntaram o seguinte, a Rosenilda disse, muitas vezes me sinto insegura, pois não sei se o surdo está entendendo o que estou falando. quero ter essa confiança, que minha maneira de expressar esteja correta. E o Daniel Cardoso disse, salve o grande professor Madison, que Deus continue te dando, assim como a sua esposa, garra para continuar nessa exaustiva batalha. Fazer os movimentos em frente ao computador é terrível, fico sem jeito de abordar uma pessoa na rua. Mesmo porque, como sei poucos sinais, iria parecer uma loucura, tipo, qual o seu nome, seu sinal? Ah tá, polegar para cima, para dizer ok e tchau. Ou dizer bom dia, boa tarde. Seria uma idiotice, sei lá. Muita insegurança e gostaria de iniciar o ano letivo dominando alguns sinais para me sentir mais seguro. Então, essa é a pergunta da Rosenilda e a pergunta do Daniel Cardoso. Resumindo a pergunta dos dois, Madison, olha, eu até sei alguns sinais, sei algumas coisas, conheço algumas coisas, no entanto, eu chego na frente do surdo e travo. Eu tenho dificuldade de fazer essa comunicação. Eu tenho insegurança nessa comunicação. Como eu resolvo, como eu amenizo esse problema? Ok? Então, essa é uma série de vídeos. Esse é o segundo vídeo da série. Você vai aprender, então, como sentir mais segurança ao conversar em Libras com um surdo. Estou compartilhando isso com você porque eu acredito que a Libras transforma vidas. E eu acredito que surdos e ouvintes merecem ter uma comunicação fluente em Libras. Ter aquela liberdade de se comunicarem, de se expressarem fluentemente em Libras. Então, esse vídeo foi gravado especialmente para você. E aqui abaixo você tem os links aí para você acompanhar os demais vídeos da série. Ok? Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre um tema muito importante para a comunicação. Aqui abaixo tem o link. E nessa aula de hoje você vai aprender, então, o segundo tópico daquilo que eu considero mais importante para você poder sentir essa segurança para estabelecer essa comunicação com os estudos. E o que eu vou falar aqui agora é um tema muito polêmico. Para alguns é simples, para outros não. Mas sempre isso gera debate em muitos lugares, em muitos cursos de Libras. E essa temática aqui está relacionada àquilo que a gente mais faz ou aquilo que a gente menos faz num curso de Libras. Ele está falando da aquisição de vocabulário. Madson, como assim aquilo que a gente menos faz num curso de Libras, sendo que o curso de Libras está ensinando Libras e eu fui lá para poder aprender os sinais da Libras. É o seguinte, quando a gente está num curso de Libras, a gente está ali envolto de várias outras pessoas com o professor nos ensinando os sinais, com vários métodos diferentes, como a gente comentou na aula passada. E o fato é que tem um determinado momento em que você pega um sinal. Vou colocar aqui. Vamos pensar, por exemplo, que você aprendeu esse sinal aqui. E quando você aprende esse sinal, alguém vai e diz para você, ah, esse sinal é a casa. A gente gosta de ficar dando essas pescas ou colas assim, quando a gente está no curso de Libras. O professor acabou de fazer um sinal, alguém tem a brilhante ideia de falar assim, ah, isso aí é tal coisa, ah, isso é aquilo, sabe? Por exemplo, esse sinal aqui. Ah, isso aí é sinal de acontecer. Tá, isso aqui é acontecer, mas isso aqui pode ser acidente, pode ser um fato, pode ser uma catástrofe, pode ser várias outras coisas, além do sinal de acontecer, da palavra acontecer na língua portuguesa. Esse sinal aqui expressa muitas outras coisas. Assim como esse sinal aqui também expressa muitas outras coisas. Por exemplo, esse sinal aqui, você aprendeu esse sinal, disseram para você que é casa. Só que aconteceu, por exemplo, a situação em que eu estava com a Raquel no acampamento, com outro casal de amigos, ele tinha levado ali um jipe e tal, e nesse jipe ele tinha toda uma estrutura em cima, e ali ele levou então duas barracas, uma para ele e a esposa dele, outra para mim e para a Raquel. E aí a gente já tinha armado tudo ali, tudo preparado e tal, e a gente saiu para poder se aventurar ali na mata, conhecer como que funcionava, como que era, e ele foi mostrar para a gente a cachoeira. Quando a gente chegou lá na frente, eu perguntei para a Raquel assim, você passou o protetor solar? Aí ela falou assim para mim, o que é que eu pensei? A Raquel, eu esqueci o protetor solar em casa. Percebe? Isso tem dois, três anos mais ou menos. Ela disse, eu esqueci o protetor solar? E eu pensei, ela esqueceu o protetor solar em casa. Mas eu falei para ela assim, mas eu vi você colocando minha mochila. Ele caiu da mochila? Perguntei em livros, claro, né? E aí ela falou assim, não. Foi aí nesse momento que eu percebi que ela não estava falando da casa, moradia, quatro paredes em casa. Ela estava falando da barraca. Mas, Matos, eu aprendi que esse sinal aqui é casa. Eu também aprendi que é o sinal de casa. Só que, na verdade, quem deu esse rótulo de casa para ele foi o contato com a língua portuguesa. Esse sinal aqui pode significar casa, pode significar o hotel onde você está hospedada, a pousada onde você está hospedada, a barraca onde você está dormindo, como é a nossa casa, e várias outras coisas. Inclusive, se você mora em apartamento, você mora, não, não é em casa. É aí onde você mora. Ah, Matos, isso aqui então é morar. Não, isso aqui não é morar. Isso aqui é morar. Tem uma discussão aí sobre a questão dos substantivos, ser dois contatos ou dois movimentos. E também uma questão com relação aos verbos serem um movimento só. Não vamos entrar nessa discussão, mas fato é que quando você usa isso aqui como um verbo, geralmente você usa então somente um contato. Percebe? Onde você mora. E assim por diante. E o fato é que, quando a gente está adquirindo vocabulário em Libras, a gente tem uma tentação muito grande de dar rótulos para os sinais. Evite ao máximo fazer isso. Evite ao máximo. Por quê? Porque se você fica dando rótulo para todo quanto é sinal, quando você vê sinal numa outra situação comunicativa e você não entender, você vai simplesmente travar. Você vai se sentir inseguro. Ok? E uma outra situação com relação à aquisição de vocabulário é que existe um determinado momento em que você deve simplesmente adquirir vocabulário da língua. Você não deve se preocupar em interagir com o falante nativo daquela língua. Por quê? Porque você ainda não tem o arcabouço, não tem os sinais básicos, essenciais, para você estabelecer uma comunicação. É o que o Daniel mencionou aqui. Ah, Madison, eu vou falar bom dia, boa tarde, e acabou. Ou boa tarde também, tem alguns dias, acho que dia que é assim, tem sinal de tarde assim em outros lugares. E aí o que acontece? Ele falou assim, eu cumprimento e acabou. Eu não tenho mais o que dizer, eu não tenho mais o que falar para o surdo. Se você não está tendo mais o que falar para o surdo, quer dizer que você está precisando de treinar mais seu vocabulário da Libras. Esse vocabulário básico do dia a dia. Não adianta você querer comunicar com o surdo e você ficar carendo lá no dia a dia e você ficar lá aprendendo qual é o sinal de matemática, geografia, ciências, história, e assim por diante. Coisas que não estão relacionadas ao seu dia a dia. A não ser que você trabalhe em sala de aula. Se você trabalha em sala de aula com o surdo ou tem contato com os surdos que estão na faculdade ou até mesmo estudando um ensino fundamental, ensino médio ou um curso qualquer, é importante você saber desses sinais. Porque isso aí vai te dar assunto. Quando a gente chega para alguém e a gente quer conversar, a gente tem assunto para conversar com a pessoa. Quais são os assuntos de sua vida? Então busque entender os sinais desses contextos que você está inserido, onde mora, o que gosta, o que trabalha. Aprenda coisas que estão relacionadas ao seu dia a dia para você ter essa base desse conhecimento para você poder se relacionar, poder continuar essa comunicação com o surdo. No entanto, lembre-se de evitar ao máximo etiquetar os sinais, dar rótulos para os sinais. Ok? Evite isso. E aqui no nosso canal tem vários outros conteúdos, vários outros vídeos sobre memorização de sinais. Então se você enfrenta desafios com a memorização de sinais ou você até aprende rápido, mas você quer aprender ainda mais rápido, com mais facilidade, sem ficar naquela decoreba chata, tem um link aqui abaixo. Você pode acessar esse link, coloca lá o seu e-mail e eu vou então enviar uma videoaula gratuita para você impulsionar ainda mais os seus aprendizados aí da Libros. Ok? Então essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que você tenha gostado, mas eu preciso saber se você gostou. Eu preciso saber se eu estou indo bem, se eu estou no caminho certo ou não, o que eu tenho que aperfeiçoar. Então aqui abaixo, se você gostou, dê o seu curtir, se está no Facebook, dê o seu like ou dê o seu não gostei aqui também. Eu quero ter um feedback seu. E aqui abaixo, você já sabe, deixe seu comentário para que eu possa então interagir com você e gravar outros conteúdos com as suas dúvidas, as suas perguntas. Ok? Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai tratar do terceiro, da terceira técnica que eu gosto de compartilhar com as pessoas para que elas se sintam mais seguras, para que você se sinta mais seguro na comunicação em Libros. Ok? E é um tema muito importante esse da nossa próxima aula, então é imperdível. Compartilhe com seus amigos e, claro, dê o seu inscrever aqui também, seu subscribe aqui no nosso canal no YouTube, para que você possa então estar sempre atualizado, receber novos conteúdos envios. Então, eu sou o Márcio Barreto, meu sinal é esse, eu sou o cofundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este aqui. Te vejo no nosso próximo video, nossa próxima aula.